Ei, sete, ei, sete, acaba com elas, acaba com elas Vai sentando e não para, vai quicando e não para Vai sentando e não, sentando e não, sentando e não para Vai sentando e não para, vai quicando e não para Vai sentando e não para Mulher, ela me deixou na ponta do pé Ela se arruma, ela suga e me faz pensar mal Eu já tulei, meu baby começou a chorar Dizem que com seus lábios adorou dialogar Que eu já vou dormir coladinho, caminhão Que eu já vou dormir coladinho, caminhão Que eu já vou ficar coladinho, cagada Que eu já vou dormir coladinho, caminhão Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, é? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar E-se é teu, e-se é teu E-se é teu, e-se é teu Acaba com elas, acaba com elas Esse é teu, esse é teu, acaba com elas, acaba com elas Vai sentando e não para, vai quicando e não para Vai sentando e não, sentando e não, sentando e não para Vai sentando e não para, vai quicando e não para Vai sentando e não para Oh, mulher, ela me deixou na ponta do pé Ah, te amar, ela suga e me faz pensar mal Desadulei, meu baby começou a chorar Só com seus lábios adorou te alugar Que eu já vou dormir coladinho, caminhar Que eu já vou dormir coladinho, caminhar Que eu já vou ficar coladinho, cagada Que eu já vou dormir coladinho, caminhar Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, é? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Uh, 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 uh Obrigado.